O versículo que diz que a manifestação ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus Isso me mostra que o mundo por mais que, por mais que a galera se mostre muito forte No fundo eles aguardam ansiosamente pra que um de vocês chegue até eles mostrando amor de Jesus Porque apesar deles se mostrarem fortes, eles sabem Porque todo dia quando eles deitam a cabeça no travesseiro pra dormir Tudo aquilo que eles viveram durante o dia não foi o suficiente pra preenchê-los Então todas as noites, aquela galera do mundo, eles esperam, eles dormem pensando O que será que vai me preencher? E um dia eu vou dormir com a sensação de preenchimento Onde será que tá esse negócio que eu já tentei na droga, tentei na bebida, tentei na prostituição Onde tá esse negócio que preenche, que eu ainda não encontrei? E é nisso onde você entra, eu e você a gente entra Essas pessoas elas estão ansiosas, aguardando a sua chegada Porque tecnicamente é pra gente carregar o reino de Deus E onde a gente pisa a planta do nosso pé ali tem que ser chegado o reino de Deus, amém? Você tem que tirar da sua cabeça que você é uma simples pessoa Você pode até ser uma simples pessoa, mas que não carrega uma simples coisa Você carrega um reino dentro de você Eu tô falando de um reino poderoso Um reino que é de um rei, dono do ouro e da prata E muito mais do que isso, ele é dono de todo poder Não há nenhum principado nem potestade, nenhum outro nome que seja maior do que esse rei Eu tô falando desse reino e é esse reino que você carrega É esse reino que essas pessoas estão ansiosas Então na hora da igreja parar com esse preconceito de outra Então na hora da igreja estar preparada pra poder ficar em portas de baladas Ou talvez entrar em baladas pra poder levar o amor de Cristo pra essas pessoas Porque muitas daquelas pessoas não vão até uma igreja Então se elas não vão até a igreja, a igreja precisa ir até elas E nós precisamos ter esse entendimento Que quando a gente sai da porta da nossa casa Essa é a sua maior missão A sua maior missão não é ir pra um outro continente E só servir aos pobres Obviamente existem pessoas que são levantadas pra esse chamado Mas existem milhões de pobres de espírito que trombam com você Todo dia no ponto de ônibus, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho E você não olha pra eles como pessoas que fazem parte da sua missão Vocês estão entendendo? A gente não tem que fazer um apelo pras pessoas aceitarem Jesus Só quando a gente tá na igreja A gente tem que ansiar por isso todos os dias Nós temos que levantar o culto todos os dias E não só participar dos cultos aos domingos Você tem que ser o culto Você é o próprio altar Altar é o afeito de bandeira Altar é o seu coração Onde quer que você esteja Você precisa levantar um altar de adoração Você pode fazer isso O que eu tô dizendo aqui Jesus precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade E eu só tô dizendo isso aqui Porque aqui nós temos uma Uma diversidade muito grande de pessoas Vários tipos de trabalho Você estuda em tal lugar A outra pessoa em outro, muito distante Cada um aqui Tem um lugar onde eu nunca vou chegar provavelmente Onde a pessoa que tá do seu lado nunca vai chegar provavelmente E eu tô dizendo isso Só pra você entender que o lugar onde você frequenta O lugar que você vive O lugar que Deus te colocou Está nas suas mãos a salvação pra esse lugar E você pode ser o agente de salvação Pro seu trabalho, pra sua faculdade Pro seu bairro, pra sua cidade Não interessa se nós somos só pessoas Nós somos só pessoas Mas maior é o que está em nós E se nós acreditamos que o Senhor vive em nós Se nós acreditamos em viver o Evangelho Nós temos que levar a sério Quando nós dizemos que Não somos nós, mas Cristo Então não precisa ter medo Alguém aqui faz faculdade? Levanta a mão Eu quero que você feche seus olhos E você ora pra pena a sua faculdade Pra que o Senhor use você Pra resolver a sua faculdade inteira Você que trabalha Ore pelo seu trabalho Jesus, ele gosta de trabalhar em conjunto Mas às vezes tá faltando a gente fazer a nossa parte Entende? Nós somos a igreja Isso aqui é uma igreja Porque nós somos o corpo Vocês entendem isso? Isso aqui é um culto Porque nós estamos entregando adoração Ao nosso Deus que está aqui Porque ele está onde os filhos estão Ele está em todo lugar E nós vamos Isso aqui Na verdade esse evento Poxa, aqui veio a mente de evangelismo Quantas outras pessoas não deviam estar aqui Mas pode ter certeza que Se você se empenhar Quando Jesus voltar Você vai em direção a ele Cumprimentá-lo E atrás de você terão centenas e centenas De pessoas que você resgatou pra ele E levou pro céu Alguém acredita nisso? Metade Glória a Deus Alguém acredita nisso? Ah, agora geral Acreditou Isso aí Feche seu orelha aí Vamos meditar nessa palavra Que o Senhor Deus deu pra gente Jesus, muito obrigada Porque o Senhor Nos deu Um cargo Que até os anjos queriam Até os anjos queriam Poder falar de você Os anjos queriam poder Estar nas ruas Evangelizando Jesus Mas você deu esse privilégio A nós Homens Que éramos pecadores Então nós queremos Se agradecer por esse privilégio E como diz a tua palavra O privilégio não só de crer Porque até demônios creem Mas o privilégio de sofrer Por esse nome Jesus Nós queremos ser esse tipo de pessoa Nós queremos pregar Esse tipo de evangelho De verdade Não o que se baseia Na religiosidade Jesus Mas o que se baseia Na sua pessoa No caminho Na verdade Na vida Que é você E Senhor Eu quero orar Por essas pessoas aqui Abençoando E também Dizendo Senhor Que todos aqui São agentes de salvação E que no meio Na esfera da sociedade Onde essas pessoas vivem O Senhor dará Nas mãos delas Derramamos a ti Senhor E coragem Para que a gente não desperdice Esse privilégio Que é pregar o teu evangelho Não deixe a gente ser Tonto de perder Essa oportunidade Que até os anjos queriam Nós queremos te honrar Jesus Por ter dado algo tão lindo Por ter confiado Algo tão lindo Nas mãos De pessoas que você Sabe que provavelmente Vão errar Mas mesmo assim Você prefere acreditar Você prefere apostar em nós Por isso nós apostamos A nossa vida Senhor Na tua causa Em nome de Jesus Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não é pra explicar A bondade que tem no de chorar Quando o meu coração Pra se encontro Atender Quando entro na casa do pai Eu Perda-me ouvir Pra que você me deixe Com a pena do que é seu Nada que vem de mim Quero manter Mas Mas o sonho foi viver Pelo Espírito O sonho está na casa do pai Encerrando um novo tempo Vivindo o meu mesmo E eu te ouvi O meu chamado Espírito Espírito Santo Espírito Santo Eu me sinto Quando invade o meu ser Quando o meu Estão A Di Estão Encerrando um novo tempo Está na casa do pai Pra que você me enchar Nada que tem de mim Sou o Senhor, mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Será que o novo tempo me tentou Vou ver, vou te ouvir Vou ver, vou te ouvir Espírito de mim Vou ver, vou te ouvir Vou ver, vou te ouvir Eu estou te ouvindo Eu prefiro te ouvir Eu prefiro te ouvir Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado É Cristo de Deus Amém, amém 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém.